Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Hoje eu vou filmar para vocês em detalhes as mudas especiais de catileia que chegaram nos últimos dias Se você gosta de orquídeas, deixa o like Agora se você gosta muito, deixa o like e compartilha com seus amigos que também gostam de orquídeas Vou fazer aquele vídeo caprichadinho, mostrando o vegetal em detalhes, a foto da floração e o valor Lembrando que todos os itens de hoje estão à venda, os links para comprar já estão aqui na descrição do vídeo Ou se você preferir, você pode mandar mensagem no WhatsApp que eu vou deixar escrito aí na tela durante todo o vídeo Certo gente? Vamos começar então direto ao ponto São plantas pré-adultas, ou seja, com um cultivo adequado vem floração em cerca de 12 a 18 meses Vou começar então com essa daqui, Ametistoglossa rubra vassoral Gente, na próxima brotação já vai vir uma brotação já bem mais alta Floração pintalgada, perfumada, floração durável Planta muito legal para ir para a sua coleção O legal dessa planta é que ela tem tanto pigmento na sua floração Que esse pigmento se reflete até mesmo nas brotações Planta sensacional, fantástica para ir para a sua coleção Lembrando também que esses valores que eu estou colocando aqui na tela Dá para você pagar no boleto à vista ou no cartão em até 6x sem juros Se você optar pelo pagamento via Pix, você ainda tem 15% de desconto em cima do valor que vai aparecer aí na tela Certo gente? Vamos ver o que mais temos aqui nesse vídeo especial com orquídeas catileia pré-adulta Essa também é mais ametista rubra Aqui nós temos mais uma variedade muito bacana gente Isso daqui é ametistoglossa flâmia, pincelada Olha só, já está bem mais encorpada, também é perfumada, também é pintalgada, também tem a floração bem durável Está aí para vocês então ametistoglossa flâmia, pincelada Foto da floração vou deixar aí na tela Item de coleção, floração durável, fantástica Próxima brotação já vai vir bem mais alta para vir a floração já Linda planta para ir para a sua coleção, também disponível no catálogo Então hoje nós já tivemos aqui duas ametistoglossas diferentes Vai ter purpurata e alguns híbridos de catileia, inclusive vai ter valqueriana também Aqui na sequência nós temos uma lélia purpurata carne, porém a variedade cereja Que significa que ela tem o labelo vermelho, mas um tom um pouco diferente da carne que não é a cereja Purpurata gente, é planta de porte alto, a floração especificamente dessa daqui é muito bonita Que é branco com vermelho, flor grande, lindíssima planta Gente, essa planta está para vir floração na próxima brotação Agora no final de ano é a época de floração da purpurata Não vai dar tempo de vir floração para agora, então vem para o ano que vem Fantástica gente, isso aqui é uma planta de cultivo fácil, floração muito exuberante Legal demais, tá gente? Aproveitando que vocês estão aí, vou deixar um convite para vocês participarem Do nosso grupo de promoções no WhatsApp É o primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo Clica lá e participa porque tem coisa nova chegando todos os dias Hoje mesmo chegou um bocado de novidade E aliás, nós tivemos lá algumas promoções de orquídea em tolceira Que a gente colocou à venda antes de dividir Nós estamos fazendo um processo de divisão para o pessoal poder aproveitar Então se você não está no grupo, você está perdendo essas tolceiras lindas de orquídea Que está saindo só lá no WhatsApp Bom, vamos lá gente, continuando aqui Aqui já estou vendo que é uma planta de porte baixo Olha só, os bulbos bem encorpadinhos, bem caprichadinhos Isso daqui gente, é uma nobilior amali É um cruzamento de nobilior amali Gente, a nobilior é uma planta que tem muitas características apreciadas Assim como a valqueriana Olha que coisa linda gente Bulbinho bem formado, planta de porte baixo Planta pré-adulta, pronta para vir floração Chegou uma caixinha dela, essa daqui Eu diria que é uma das melhores compras do vídeo de hoje Gente, plantinha sensacional Seguindo aqui Nós temos um pouco mais da nobilior amali Ó, muito bem cultivada, muito bonita Ótima opção também Lembrando que você pode juntar vários itens no seu carrinho de compras E consequentemente fazer um pacotão de orquídeas Com aquela qualidade que você só encontra aqui no site maisorquídeas.com Vamos ali para o outro carrinho Porque tem mais algumas coisas fantásticas que eu preciso mostrar para vocês Pessoal, micro-orquídea arpofilum gigantum na madeira Olha que belezinha gente É uma planta já pré-adulta para ver floração Está muito encorpado, são vários bulbos E essa planta é uma planta de porte bem grande Ela vai ficar bem grandona nas próximas brotações Os exemplares que vieram essa semana vieram assim ó Na madeira, olha que belezinha Já bem enraizada Plantinha sensacional Chegaram somente seis toquinhos de madeira Com arpofilum giganto e nessa qualidade Ela é considerada uma micro-orquídea por conta das suas flores Vou deixar aí na tela para vocês verem Mas na verdade é um cacho com centenas de flores rosas Então as flores em si são bem pequenininhas Embora a planta não seja tão pequena Linda planta, voltando para o catálogo já tinha quase um ano Que não dava as caras por aqui Outro exemplar aqui, fantástico É o Odontocidium catatante Gente, olha isso aqui O tamanho que está, veio linda e maravilhosa Odontocidium catatante é uma das plantas que vão entrar para corte Então se você quer aproveitar ele como tolceira Corre lá no site e garante o seu Porque elas vão ser divididas Chegaram 24 vasos dela Tudo bem encorpadinha, linda e maravilhosa Ela vai dar um cacho de flor bem longo Com uma haste bem comprida Com várias flores no laranja Intenso Uma planta de cultivo fácil Uma planta que brota muito E está numa saúde assim Incomparável Diria que é o melhor lote de catatante Que nós já tivemos no site E com o melhor preço também Então aproveita Porque essas plantas vão sair do catálogo na tolceira Pois elas serão divididas Então corre para garantir a sua Pessoal Isso daqui é uma epikatileia Um cruzamento de epidêndrono em catileia É a René Marx Famosíssima gente Chegaram uns exemplares nesse porte Ela está em um vaso pequenininho Mas a planta em si está bem grandinha A René Marx tem uma floração Que ela é roxa Com amarelo e verde Tudo na mesma flor Um espetáculo Gente Isso aqui Embora o produtor tenha passado Para a gente como muda pequena Vieram plantas nesse lote Com um botão Então aproveita gente Plantinha já Para vir floração Linda demais E normalmente Olha o preço que está aí Essa planta aqui Adulta Ela custa lá na casa Dos 60 a 70 reais Veio muito mais barato René Marx chegou hoje Nós trouxemos também Dessa daqui Foram 75 vasos Porém A gente vai vender uma parte E uma parte a gente vai replantar Para esperar a floração aqui Então corre e compra Enquanto está com esse precinho Super em conta Porque o restante do lote Vai ser vendido somente Quando já tiver em floração Planta adulta Certo gente Lindíssima Sem contar Que a floração dela É muito durável É realmente um espetáculo Aqui do lado de cá Eu tenho mais alguns exemplares Como por exemplo A Onquídea Capuz de Freira Faio Stankerville Também Chegou hoje Exemplares bem encorpados Essa daqui Gente É uma planta terrestre A floração dela Vai estar aí na tela A Faio Stankerville É uma planta Que a folhagem dela É sensível E nessa época do ano Ela vai ficando Meio amarelada E pode até cair É normal Acontecer isso Está vendo Ela vai começando A amarelar Assim Então mesmo no transporte Isso também pode acontecer É natural Dessa planta Muito legal Veio muito encorpada Bonitona E o preço também Está bem bacana Chegaram 12 vasinhos somente Link aqui embaixo Para garantir a sua também Pessoal Catilé adulta Candy Rivers Olha essa floração Que coisa linda Ela é um rosa claro Labelo roxo Muito bonita Exemplares bem cultivados Bem bonitos Chegou somente Três vasos dela Gente Nessa qualidade Agora Nesse lote Além dessa daqui Vou deixar o valor aí Para vocês Lembrando que pagando No Pix Você tem 15% De desconto Elas vieram Numa caixa mista E dentro dessa caixa mista Veio isso aqui Gente É uma planta Que ela veio sem identificação Eu nomeei ela Como AB1 Olha que coisa linda Gente Ela é Albessens Ela é quase branca É um rosa muito claro Só tem uma dela Tá gente Vou deixar o valor aí também Está encorpadinha Bonitinha E provavelmente Não venha mais Porque ela veio Florida Num lote de plantas Sem identificação Tá Então É possível Que a gente não consiga Trazer mais Dessa planta Lindíssima Gente Fantástica Somente um exemplar Se você clicar No link da AB1 Que está aqui Na descrição do vídeo E ela aparecer Como esgotada Efetivamente acabou E ela é Sem previsão De retorno Certo gente Basicamente Essas são as plantas De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar O like aí E clicar no primeiro link Aqui embaixo Para participar Do nosso grupo De promoções Lá no WhatsApp Sai muita coisa legal lá E você precisa estar lá Para não perder nada Muito obrigado Por assistir o vídeo Gente Forte abraço E até mais Tchau Tchau